Vamos aí primeiro então a sequência João Preto fica aí já no jeito viu Vamos lá Mauricião, toca pra mim aí primeiro a saída ok Vamos lá, toca a saída pra nós Agora toca pra nós o Estradão, Estradão Boiadeiro Agora toca pra nós o Toque Livre, Toque Livre pra chamar a meninada Vamos lá, toca pra nós Agora toca o Rebatedouro pra nós, Rebatedouro pra nós companheiro Agora toca a Queima do Alho, a Queima do Alho toca pra nós Beleza, obrigado meu companheiro Joel Marques Isso, muito obrigado pelo carinha A Joel Preto chega pra nós Toca a saída pra nós Joel Comitiva fogão de lenha O Estradão agora, joga lá em cima o Estradão pra nós Agora toca o Rebatedouro pra nós Agora toca o Toque Livre, Toque Livre pra nós Joel Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Toque a Salsória que caminha Atenção Salsória, fala aqui a Cláudia Cole Atenção Salsória, fala aqui a Cláudia Cole aqui no palco, ok? E toca a Queima do Alho, toca a Queima, Queima Aviso o povo que a comida tá servindo em Boiadeiro Opa, pode aplaudir menino Obrigado, Joel Preto da Comitiva fogão de lenha Atenção Fabiano, isso, tá fogão de lenha, chega pra nós Fabiano, vamos lá Nosso muito obrigado pela presença de cada um em vocês Obrigado pessoal, é a Grande Queima do Alho Obrigado a toda a população Vamos lá, Tatu Tatu, abraço, Tatu Obrigado, vamos lá Toque pra nós a saída O Estradão Boiadeiro Toque livre Rebatedouro agora, vambora Toque da Queima do Alho Aviso o povo que a comida tá pronta Boiadeiro Opa, pode aplaudir, muito obrigado Atenção, Gabriel Geno Da Chirupita, chega pra nós Gabriel Geno O, de nada bruta Obrigado mais uma vez Muito obrigado, meu companheiro Obrigado, Luan Demir Da mecânica lá, né Demir Você falou que vem, vem mesmo, Luan Demir Ah, pai do céu, que bom Obrigado pelo carinho, meu Demirzão Abração, muito obrigado a todos os pessoal Que vieram de toda a região Pessoal de longe, de perto Ô, Górcio, muito obrigado Toque da saída, toca pra nós, vai O Toque da saída Vamos embora, toque do estradão na estrada Gente, vocês vão, Luan Demirzão Vem, vem, vem E vem, vem, vem Eu toque livre E aí Manda o toque livre pro povo Agora o toque do rebatedor Toca o rebatedor pra cima Agora toca o queima do ar Me avisa o povo que tá servindo a comida Boi a Deus, vamos servir Boa, salva de palmas, obrigado Atenção William Da comitiva sereno da madrugada Chega pra nós, boiadeiro Obrigado pelo carinho, a presença de vocês Demaurão, batacadão Abraçado a moto, muito obrigado Pessoal lá, Adrianão da Carina Comendo bão aí, né Abração, muito obrigado pelo carinho Isso, a outra garça, João Camargo Obrigado pelo carinho Também o pessoal lá da Cacuri Veícos Comprar automóvel, vai lá né Fabinho Cacuri Veícos, domínio Romontola Carro pra mim, a saída, William Opa, Variná, acho que ele tem a motimção, vale Toca o estradão, toca o estradão pra nós Toca livre, toca livre lá em cima Comprar automóvel, vai lá Rebatedor, avisa o povo lá Opa, avisa o povo Opa, avisa o povo Opa, que a queima do alho começou Opa, aplaude Muito obrigado, muito obrigado, William Isso, agora quero chamar agora Gianni Fernandópolis Muito obrigado, companheiro Valeu pela presença Gianni Fernandópolis Atenção É berranteiros, convidados Que vêm da linda cidade de Fernandópolis Nossa, muito obrigado pelo carinho Isso É, a casa da pamonha Tá lá na casa do boiadeiro ali, né Casa da pamonha Pamonha boa Que é bom Vamos levar a pamonha embora Toca pra nós aí Isso, toca a saída É de penar, bruxo O boiadeiro aí Oh, Fernanda de Fernandópolis Agora toque pra nós Estradão Estrada Estrada Fernandópolis Oh, toque livre Toque livre Fernandópolis Brasil Rebatedouro pra nós Se esse homem vem de Fernandópolis São Paulo Avisa agora os tropeiros Cavaleiros que nós vamos almoçar Estamos na estrada longe E a boiada nós vai encostar Toca de bagante pra almoçar É a queima do alho Toca lá Oh, tá certo Um abraço Muito obrigado Menino O que é o senhor? O senhor?